Pessoal, 15 para 1 da manhã, 15 para 1 da madrugada agora e nós ainda está na lida pessoal. O que a gente vai fazer agora? Vocês vão entender tudo no vídeo a partir de agora pessoal. A gente só veio tomar um café e a gente já está saindo. Olha aí pessoal, bem escuro e bem escuro pessoal. E vamos no vídeo pessoal, que vocês vão entender tudinho pessoal. Pessoal, como a gente falou para vocês, são 15 para 1 da madrugada agora. De terça para quarta, ou seja, já é quarta-feira. Tudo escuro pessoal, apesar que hoje a noite está um pouco clara. O que que acontece pessoal? Muitas pessoas devem estar perguntando, o que que está acontecendo? Olha aí pessoal, escuro de verdade. Ainda aqui pessoal, não acabou o corte de cana. A máquina que está cortando cana, ela está mudando de um talhão para o outro. Ou seja, de uma cana para a outra. Agora, a máquina pessoal, ela está cortando, a gente vai mostrar para vocês aí. Ela está cortando pessoal, lá embaixo. Ela está cortando lá. A gente vai subir a estrada aqui do sítio, a gente vai atravessar uma rodovia, uma rodovia aqui. E a gente vai pular em um outro talhão de cana. E o que que acontece? Ali é um lugar onde que a máquina vai ter que cortar. Porém, é um lugar, a polícia lá pessoal. Alô polícia! O que que acontece pessoal? É um lugar que a gente, a máquina vai vir cortar a cana. E tem um lugar que tem que ficar, muda, muda para prantil. Deu um erro aí pessoal, na nossa marcação. A gente vai lá mudar. A gente vai lá mudar essa marcação. Arrumar essa marcação. Para a hora que eles pular aqui na parte mais da manhã, eles não se perderem aí. Ó, aqui pessoal, é a rodovia. Tá vendo? Olha lá pessoal, a polícia parou. O que que acontece? Toda noite, eles fazem rondas no sítio. E ele viu o carro. E eles parou. Não abuse nada deles voltar pessoal. Tem que voltar. A gente agradece se voltar. Aí pessoal, a cana de açúcar aqui. Meu Deus do céu pessoal. Quase uma hora da manhã. A gente fazendo essa corrida aí. Saindo daqui pessoal. A gente vai lá. Aonde que a máquina está cortando a cana. Para a gente ver quanto que falta. Para essa máquina acabar de cortar. Aí pessoal. Aqui ó. É uma marca. Agora a gente vai lá na frente pessoal. Buscar a outra marca que a gente fez. E trazer mais para baixo. A gente errou pessoal. Na marcação. Isso é uma das coisas que a gente vai fazer. Vai trazer a marca aqui pessoal. Aqui que tem que ser essa marca. A gente vai descer. E nós vai lá pessoal. Tá um vento. Olha aí pessoal. E escuro em escuro, 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 escuro. Aí pessoal. A marca é para ser aqui ó. Daqui para baixo. A gente foi marcar. Logo ali em cima pessoal. Mas que cagada. Que cagada pessoal. Desde as 5 horas da manhã. Acordado. E até agora. Ah, meu Deus do céu. Agora lascou pessoal. Gravar com uma mão só. E desamarrar aqui com uma mão só. É pessoal. Aqui pessoal é a lavoura de abobrinha. Agora aqui pessoal. A gente vai fazer a marca. Vou colocar o aranha aqui pessoal. E a gente vai pegar. Essa marca aqui. Pessoal, vamos dar uma pausa aqui ó. Porque a gente precisa marcar aqui. Pronto pessoal. Rapidinho. Já marquemos aqui ó. Agora a gente vai virar o carro aqui. E agora a gente pessoal. Agora a gente vai lá. A gente vai lá. Onde está a máquina. Para a gente ter noção. Que hora vai acabar aquele taião lá. Para a gente acompanhar aí. Pensa que sítio é fácil pessoal. Não é não. A coisa é difícil pessoal. Vamos tentar fazer esse vídeo aí pessoal. Com pouco corte para vocês aí. Vamos tentar. Um vento frio pessoal. Meu Deus do céu. Está gelado. Vamos virar pessoal. Esse carro não para pessoal. Esse carro é dia. E noite. Nessa correria aí ó. Correria louca. Louca, louca, louca. Estava vendo pessoal. Os vídeos. No YouTube. E amanhã a gente vai fazer um novo vídeo aí. Falando sobre plantio. De pimentão na terra. Já repisada. Pode ou não pode né. Esse vai ser o tema. Agora a gente vai descer aqui pessoal. A gente vai. Estava querendo pular a rodovia pessoal. Só que eu não vou pular a rodovia. Por quê? Eu quero ver como que está o carregamento. de cana lá na frente pessoal. Eu preciso conversar com o tratorista. A turma da máquina lá. Para ver se... Eles cabam ou não cabam pessoal. Essa madrugada lá. Deixa eu apagar essa lâmpada aqui pessoal. Para mim ter noção. Aqui ó. A gente vai passar agora pessoal. Do lado do sítio. O sítio é para o lado de cá ó. E para o lado de cá. Os dois lados pessoal. E a gente vai entrar logo ali ó. A gente vai passar em frente o pimentão. Aqui é a entrada pessoal. A gente já vai entrar ali. Vamos mudar a seta pessoal. Aí ó. Rapidinho pela rodovia. Já cheguemos. Agora aqui né. Vai sair pessoal. Olha lá. Lá onde que está. Os trator. Carregando. Caminhão. Carreta. E muito mais pessoal. Meu Deus do céu. Apagar. Ai. Apagar essa luz aqui pessoal. Que está. Deixando eu cego. Aí pessoal. Olha um jogo de carreta aqui. Ó. Caminhão saindo ali pessoal. Carregado. Está vendo pessoal. Aqui a lavoura de pimentão. A gente não acabou de picar ainda. Caminhão aqui ó. Até o pé pessoal. Carregado. Está vendo. Os caras buzinando pessoal. Ali pessoal. Outro caminhão já. Que já chegou também. Então são. Dois caminhões pessoal. Dois caminhões. E um jogo de carreta. Vamos descer. Aqui pessoal. Pessoal. Você que acha que é o trator. Ou é o caminhão. Não pessoal. Errei. Errei. É o caminhão. Eu. Me atrapalhei pessoal. Porque geralmente. É o trator que tem. Uma lanterna em cima. Mas o caminhão também está. Mas vamos que vamos. Deixa o caminhão aí. E uma parte da cana. Eu acho que já estão acabados. Ou não. Acabou pessoal. Cadê essas máquinas. Olha aí pessoal. Que escuridão. As máquinas devem estar. Lá na frente pessoal. No outro. Tayhão de cana. Olha lá pessoal. O farol dos brutos. Olha lá o farol dos brutos. Lá pessoal. E o que eu quero saber pessoal. É o seguinte. A hora que eles vão acabar aqui. Se eles vão subir para cima. Ou não. Poeira e vento pessoal. Meu Deus do céu. Aí pessoal. Aqui já tem um transbordo parado. Aqui ó. Show de bola. Fechou pessoal. Fechou. Fechou. Vamos deixar aqui pessoal. Gravando aqui ó. Vamos deixar gravando aí pessoal. Que eu vou. Lá conversar com o Bruno. Mas vai andar esse. Esse bençoado justo agora. Mas ele vai andar. Mas nós. Nós também vai andar pessoal. Ele anda. Nós anda. Eu quero saber pessoal. Se eles terminam aqui. Antes das quatro horas da manhã. É só isso que eu quero saber. Será que esse transbordo vai andar pessoal. Olha aí pessoal. As máquinas. Tudo trabalhando. Todo mundo. Trabalhando. E nós vai lá pessoal. Olha aí pessoal. E aí. E aí. E aí. E aí. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Vai tomar banho Né Olha aí, pessoal Olha o zóio, pessoal, de quem tá morto Deus o livre Escuta isso, pessoal Até o carro Tá querendo descansar, pessoal Complicado, pessoal Complicado Agora amanhã cedo Amanhã cedo Já tá quase na hora de levantar, pessoal Vou levantar Quatro e meia Vou descer lá embaixo Vou ver como tá Vou ficar lá um pouco Vou voltar aqui Vou tomar café Seis e meia Por aí Quinze pra sete Vou pegar Gabriel O nosso pequenininho Vou levar na escola Vou voltar Vou olhar Como que tá O corte de cana Vou engatar A grade no trator E vou picar O pimentão Tudo isso Daqui a pouco Agora eu vou tomar um banho Né, Thor? O Thor tá resmangando Agora eu vou tomar um banho, pessoal Porque a gente Também é filho de Deus, pessoal E eu tô cansado E eu tô cansado Ai Daqui a pouco vai sair, pessoal Né, meninas? É Ai, ai, pessoal Tá escuro Escuro Escuro, pessoal A lua tá lá, pessoal Show de bola É, os cachorros Tá tudo aqui Aí, pessoal E é isso aí, pessoal Dia corrido Madrugadinha agora Entrando já pra Vinte pras duas da manhã Parece mentira, né? Vamos tomar um banho, pessoal Deitar Umas três horas na cama Amanhã Nós levantamos Fiquem com Deus, pessoal Um grande abraço E até o próximo vídeo, pessoal Céu lindo de bonito, pessoal Fui E aí Obrigado.